Olá, sejam todos bem-vindos ao Diário Mais No Ar. E hoje o Diário Mais já começa na cozinha, que eu sei que é a parte que vocês mais gostam, né? Gente, quero apresentar para vocês o Celinho da Tapioca. Tudo bem, Celinho? Tudo bem, Carol. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez estar aqui com vocês, com o programa de vocês. Você já esteve aqui no Diário com o Anderson? Foi, foi, foi. Legal. Bom, no Diário Mais é a primeira vez, estou te conhecendo agora. Ontem fiz até uma enquete lá nos stories, todo mundo me recomendou, falou que a sua tapioca é uma das melhores da região. É, porque é o seguinte, a gente trabalha com produtos bem selecionados, a gente trabalha com uma farinha de tapioca também, muito fresca, a gente mesmo produz nossa própria farinha. Posso dar uma olhada? Pode, pode, nossa farinha, essa aqui é nossa mesmo. Essa farinha que eu vejo, assim, em alguns lugares aqui na cidade, mercado, essa farinha é sua. É nossa, é nossa, não, passamos a ser nossa, essa aqui, nós mesmo produzimos, nós chegamos a esse ponto dessa fórmula que dá pra chegar aí. Ela não tem cheiro de azedo, ela é super hiper fresca, que a tapioca, a farinha de tapioca, ela precisa ser fresca. Se ela não passar de ser fresca, passar de três meses, quatro meses, ela dá um cheirinho de azedo. Não é questão que a tapioca esteja azeda, ruim. Mas o odor não fica tão interessante. Mas você come a tapioca pensando no pão de queijo. Verdade. E aí vocês já têm esse processo, né? Então, ou seja, vocês já usam uma goma que você confia, que você gosta. É goma, né? É goma, farinha, é goma, depende da região que você está. Legal. Então, perguntando, falando de região, deixa eu te perguntar, você tem alguma influência do Norte, do Nordeste ou não? É, a cabeça não nega da onde a gente vem, né? Meus pais são nordestinos, meu pai é nordestino, os pais dela também são nordestinos, sou a minha esposa. Então, a Marta, esposa do Celinho, né? A gente foi conversando e apresentamos, que também está nessa, ela já vai fazer pra você. O que acontece? A gente come tapioca desde criança, desde criança mesmo, a gente já conhece esse tipo de criança. É outra coisa também, eu trouxe esse tipo de farinha, quando a gente comprava farinha na fila, a nossa mãe peneirava, é um sabor totalmente diferente. É um sabor totalmente diferente dessas aqui, sacada, industrializada. É esse sabor que eu queria colocar na nossa massa. Ah, isso é muito legal. Essa aí, que vem assim no pacote, tem que peneirar ainda? Não, já tá... Não, não, essa não precisa peneirar não. Mas se você peneirar, se você gostar de uma tapioca mais fininha, é uma outra tapioca, uma tapioca mais... Porque realmente tem diferença, né? De um pacote pro outro, tem umas que são muito secas, ou tem um sabor diferente. É, com certeza. Ah, legal saber que você tem essa preocupação. Você, então, é de qual lugar do Nordeste? Não, eu não sou nordestino. Ah, você não é seu pai? Meu pai é nordestino. É, meu pai é de Guarabira, juntamente com o pai dela, também de Guarabira. Mas vocês se conheceram aqui? Não, nós se conhecemos no Paulo de Arara, brincadeira. Nós se conhecemos aqui no Rio mesmo, lá em Duque de Caxias. Eu sou de Duque de Caxias e vim morar nessa cidade aqui de Terezópolis. Eu amo muito essa cidade, gente. Eu gostei muito, passei a trabalhar aqui, conheci essa cidade. E pra você que está aqui, que quer vir visitar essa cidade, fique, cara. Que é a melhor cidade pra você morar. E que bom que você trouxe, né, a tua arte. Lá você já trabalhava com isso? Não, não, eu trabalhava com vendas. Vendas, e aí veio, e aí deu esse estalo, vamos trabalhar com a tapioca, uma coisa que eu gosto. Isso, isso, o Papai do Céu abriu essa porta pra gente aqui. E lembra tua infância, como você falou, né? Com certeza. Gente, vocês lembram daquela novela, Senhora do Destino? Eu sou velha, eu tenho a minha idade, né? Mas eu lembro. Gente, no café da manhã, era só servir de tapioca, né? É, é. É como se fosse o pão, não é isso? E ela passa, e essa novela passa em Duque de Caxias. Aquela cena toda é de Duque de Caxias, é um bairro de lá. E eu sou do Norte, você sabia? Eu não tenho muita carinha de quem é do Norte, né? Gente, nasci em Manaus. Amazonês. E justamente em Manaus, o que acontece? No Brasil, na época de Brasil Colônia, os bandeirantes, acredito eu, que foram até o Norte, viram os índios comendo a tapioca, viram que aquilo se substituía pro pão e trouxeram pro Nordeste. E a primeira casa de farinha foi no Recife. Por isso que os nandestinos patentearam. Patentearam a tapioca. É, mas isso aí é uma comida indígena. Olha só, e lá do Norte, lá da Amazônia, né? É, da tua terra. Legal, da minha terra, legal. Mas o importante é que agora já chegou no Sudeste. Minha mãe é o Amazonês também. Não, o importante... Ah, é, legal. É, minha mãe é o Amazonês. O importante, gente, é que chegou no Sudeste, que é uma delícia. É, bom, gente, eu trouxe aqui a Marta, né? A Marta daqui a pouco vai fazer pra gente a crepioca. Já vou conversar com ela, tá? Então, muitas delícias hoje. Agora tem o seguinte. O povo fit, há um tempo atrás, aderiu, né? Super à tapioca, né? Ah, gente, vamos comer tapioca e tal. Aí depois o pessoal falou assim, não, mas engorda, não engorda. É mocinha, é vilã. Com certeza, com certeza. E aí eu tenho pra vocês uma super convidada, que é a Fernanda Nutricionista, né? A Nanda Nutrição, que tá aí no Instagram pra vocês. Tudo bem, Fernanda? Tudo ótimo. É um prazer fazer parte do seu programa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, um reforço e tanto, né? Pra gente fazer várias perguntas, né? Então, enquanto o Celinho prepara a tapioca, ele vai começar preparando aqui uma tapioca. Eu vou conversar com a Fernanda. Fica ligado aí. Primeiro me diz, qual a tapioca que você vai aqui mostrar no programa? É, vamos homenagear o povo do Norte, né? Vamos fazer de Norte, Nordeste, de carne seca com queijo quadro e um pouquinho de manteiga de garrafa. Manteiga de garrafa, que delícia. Então tá. Então manda ver aí. O Gilberto vai ficar aqui com você. Qualquer coisa você interrompe, vai falando, tá? E eu vou te perguntando. Fernanda. Oi, Carol. Vamos lá. Vamos lá. E aí, mocinha ou vilã? Então, foi exatamente, acho que a tapioca passou por esse processo que você falou, né? Primeiro, ela foi super vangoreada, né? Eu acho que muito por ela não ter glúten, que é uma proteína inflamatória que a gente vê no trigo e também por ser um produto mais artesanal, né? Então ele não tem conservante e aí a gente falou, nossa, um super alimento. E realmente, ela vem da mandioca, né? Então, ela é um produto muito mais natural e muito mais saudável. Mas, pra quem, por exemplo, tem resistência insulínica, pra diabéticos, tem que ser consumido com alguns detalhezinhos, algumas estratégias, porque é um produto refinado. O que eu quero dizer, falando que ele é refinado, é o seguinte, ela vem da mandioca e a gente tira a parte só do amido dela, né? Então a gente tira a parte das fibras e tudo mais. Só que com algumas estratégias nutricionais, a gente consegue dar a ela, né? Um pouco de gordura, um pouco de fibra, até mesmo a proteína e lentificar a absorção desse carboidrato, tornando ele um super alimento. Então é legal, mas tem, ó, uns macetes que a Fernanda vai passar aqui. Só por enquanto, Celinho, você colocou ali do saco direto já, né? Já foi com a mão ali, com a luva, já colocou direto. Ó, gente, bem prático, né? Até pra fazer de manhã. E aí, o que que tá entrando? A carne seca, você deixa desfiadinha. Carne seca, desfiadinha. E esse queijo bonito? É um queijo coalho. Queijo coalho, uau, gente. Olha, que delícia. Então você comprando, se quiser fazer em casa, olha, né? Já tem a tapioca, tapioca terê. Isso. E vai entrar a manteiguinha, né? E a, isso aqui, olha pra lá, Fernandinha. Não, não, manteiga. Eu ia justamente perguntar isso. Fernanda, ele tá usando aqui a manteiga. De todos, nós sabemos, tem azeite, manteiga, margarina, isso aqui, as pessoas não se confundem muito, né? O que que é? Me explica um pouquinho sobre essas gorduras. Não, eu sou a favor da manteiga. Eu sou super contra a margarina. Margarina não é um alimento legal, entendeu? Gente, só um tantinho. É porque tem gente que ainda chama margarina de manteiga. Isso me incomoda tanto. Não, e aquela margarina que tem um coração, que a gente faz bem pro coração, aquilo mata a nutricionista do coração, na verdade, sabe? Nossa, quem inventou essa propaganda, gente? É, exato. Porque, assim, a margarina, ela é um produto, a solidificação de um óleo vegetal. Quando a gente pensa em óleos, né? A gente já pensa no estado líquido. Então, pra margarina ser sólida, ela passa por dois processos. Ou esterificação da gordura, ou transgenificação da gordura, que é a formação de gordura trans. Mas, então, sim, não é legal a margarina. Então, manteiga, ok. Manteiga, ok. Né? E aí, gente, óbvio, né? Depois que você tem ali a consulta com a nutricionista, você vai ver a quantidade de manteiga indicada. Gente, porque não é assim, né? Manteiga, ok. Vou comer muita manteiga. Né, Fernanda? Nessa coisa. Isso aí, Carol. Tem o ponto a ponto. Bom, aqui nós já temos uma primeira. Vamos falar dessa tapioca aqui. Essa aqui, gente, do Celinho, tá? Quem quiser ir lá comer, quem tá afim de chutar o pau da barraca. Tem essa, Fernanda? Pode chutar? Não, mais ou menos. Ah, de vez em quando pode, com certeza. De vez em quando. Não, acho que não o dia inteiro, mas se permitir, né? Eu acho que a gente tem que se permitir. Vou comer uma tapioca, vou aqui, né? Eu não sou a favor de radicalismo, entendeu? Ah, legal. Isso é muito bom, muito importante. Essa tapioca aqui, daqui o que você acrescentaria ou tiraria? Então, ele fez duas etapas muito legais. Na verdade, três etapas muito legais aqui. Ele adicionou a carne seca, que é a fonte de proteína, né? Ele adicionou também o queijo, que tem bastante gordura. E ainda a manteiga. Então, a gente, com esse processo aqui, a gente já lentifica um pouco a absorção do carboidrato da tapioca. Então, isso tá ok. Pode falar a verdade. Você diminuiria a quantidade de manteiga, por exemplo, de manteiga de arco? Diminuiria. Um pouquinho, né? E eu acho que, assim, se eu, dentro de um plano alimentar, se eu fosse escolher, eu, com certeza, escolheria o do franguinho, que ele tá por conta... Porque tem menos sódio do que a carne seca. Ah, tá. Então, a tapioca de franguinho, a gente vai experimentar, tá, Fernanda? Essa daí seria a minha opção. E vai falando, você vai comer. Pode deixar. Aqui, o que você tá acrescentando? Um creme cheese. Um creme cheese, ok? Um creme cheese, ok, ok. Então tá. Celinho, vê se ela quer mais alguma coisa, né? Já você é nutricionista, assim, em câmera. Fala pra mim, doutora. Fala pra mim, Fernanda. Fala pra mim. Aqui. Alinho. Alinho. Com certeza. Tá bom, então, gente. Só derraçado. Vai rolar a coisa boa. Um pouquinho de manteiga. Essa é manteiga. Legal. As pessoas não podem... Pode botar um pouquinho de manteiga também. Um pouquinho. Vamos ver a dose da Nutri. Tá ótimo. Tá bom. Isso aí. Entendeu? Mas tem manteiga. Já tá bom. Vou botar um pouquinho aqui. Por que que eu faço isso aqui? Isso aqui, ó. Isso aqui é um segredinho que eu vou falar pra vocês. Pra que ele não venha grudar na fideira. Eu fecho. Você não usa. É, gente. Eu não consigo fazer isso em casa. Será que eu consigo? Consegue. Isso aqui também é... Também é muitos anos de tapioca. Prática, né? 200 tapioca eu fazia por dia. Graças a Deus. Celinho, antes. Papai do céu. Não vou falar no final, mas já indicando. Aonde você fica aqui em Terê? A gente fica ali em frente de Casa de Bahia. Na fininha de Delfim Moreira. No estacionamento Beira Rio. Tá. Em frente de Casa de Bahia. Número 272. Aham. Tá? É no estacionamento ali mesmo, né? Dentro do estacionamento mesmo. Legal. Vou pedir um garfinho aqui. Nós vamos experimentar essas duas tapiocas e... Vai ter surpresa ainda. Calma. Calma, gente. Vai acontecer muita coisa aqui. Fernanda, vamos experimentar aqui. Você vai experimentar a sua de cream cheese com frango. Pode vir aqui que eu vou te ajudar. Então vamos lá. E ó. Tá valendo. Quantas vezes assim você comeria? Olha, Carol, eu acho que sendo dentro de um plano dietético bem equilibradinho, a gente pode botar no lugar de um pão, né? Sem problema, pode ter todo dia. Ah, é? Legal. Legal. Então vamos lá. Experimentar. Ela nunca comeu, gente. Nem conhecia o salinho. Olha que maravilha, gente. Tá aprovada? Uhum. Viu como é que é difícil a gente depois falar, depois que come no programa, gente? Agora vocês me entendem. A gente fica assim... Não, não tem problema não. Pode ir experimentando que eu vou experimentar a minha aqui. Gente, olha só. Enquanto a gente fica aqui nesse... Nós vamos para um intervalo. E no próximo bloco nós vamos fazer a tapioca ideal da nutricionista. Porque o salinho, ele tem todos os recheios aqui, né, salinho? Com certeza. Você não tem essa. Se tá na dieta, se tá na restrição, se não tá, se tá na guloseima. E aí a Fernanda vai passar pra vocês umas dicas de tapioca. Vocês podem fazer até em casa. Ou procurar o salinho, né, salinho? Lá nós temos mais ou menos uns 35 sabores de... Olha que legal. Nós temos de berinjela, nós temos de geló, nós temos de abobrinha. Que ótimo. E ele vende a goma também, né? Então, de repente, pra casa também, né? A gente pode adaptar. Com certeza. Porque no lugar do pão, né, gente, tem que entrar em alguma coisa. Eu amo um pão. E realmente, a partir da tapioca, eu acho que aí já seria legal. Já dá pra fazer um plano. Já pra gente conversar. Com certeza. Com certeza. Vou experimentar e vou pro segundo bloco, tá, gente? Não sai daí. Com certeza. 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 Legenda por Sônia Ruberti